Olá Fernandópolis, você que está vendo essa mensagem, eu não acredito que você ainda paga aluguel. Se você está pagando aluguel é porque com certeza você não conhece a Construtora União. Eu tenho uma condição especial para você que está vendo esse vídeo. Eu te desafio a entrar em contato comigo e em 2024 você vai realizar o sonho da sua casa própria. Agora se você está com medo de realizar o seu sonho, infelizmente eu não sou o cara que vai poder te ajudar. Mas se você acredita, eu tenho as ferramentas e a equipe de profissionais que você busca no mercado para fazer esse sonho se tornar realidade. A Construtora União está há mais de 14 anos no mercado, é a pioneira nesse segmento e sem dúvida vai transformar o seu sonho em realidade. Entre em contato comigo e abandone de vez o aluguel em 2024. Eu te desafio a entrar em contato. Muito obrigado, tenha uma excelente semana. Boa, você quer vir gravar o seu? Então vem. Vem que eu já tenho dois e eu já estou armando o outro já. Boa, você quer vir gravar o seu? Boa, você quer vir gravar o seu? Boa, você quer vir gravar o seu? Obrigado.